Olá, sou o Gilvão da Terra do Mel, canal A Beleza do Bema Caatinga, sou uma espécie de nômade, mas antes de falar do nosso vídeo, e a tentativa da parede, vamos gastar na caatinga na parede, aqui já arranhou três inchando, o primeiro foi em 2017, inclusive um eu já vendi, que a pessoa insistiu demais, eu tenho dois aqui que estão muito fortes que foram arranchados aqui, mas aqui elas estão arranchando esse pedaço de madeira, e aqui a parede não tem espaço para ler que tenha incenso, mas você que chegou aqui, caiu aqui, não sei se foi por acaso ou não, por acaso ou não, seja bem vindo ao nosso canal, já estamos de abelha, que é a mandaça da caatinga, uma das abelhas mais belas do planeta, mas eu peço o nosso combustível para você operar, o nosso nutriente é a sua assinatura, o nosso oxigênio é o seu like, a nossa respiração é o compartilhamento, e para manter vivo, toque o sino, um balançozinho no sino, para poder receber outros conteúdos, dito isso, essa aqui é a abelha, ela arrancha muito, eu aqui outro dia terei duas iscas, mostrei isso para vocês, e agora vai ficar barulho, vai ficar barulho externo, estou nas alturas, estou aqui em cima da casa, literalmente, junto à parede, aqui eu já coloquei até uma proteção, que eu vou colocar uma melhor, vou organizar nos próximos dias, por conta que essa aqui já está bem ruimzinha, conta dessas abelhas que arrancha aqui, direta, da ischameia, então mostrando para você, quebrando, de uma certa maneira, algumas cães dizem, falam que uma da saída da caatinga não, de jandaira não, ischameia em isca, sim, ischameia sim, tranquilamente, por que eu posso garantir isso, porque eu já peguei várias aqui, já peguei na natureza também, mas as iscas desapareceram, parece que as abelhas voaram com as iscas, levando as iscas, até hoje não entendi nada, é um movimento bonito, pessoal, como falei lá no início, sou da Terra do Mel, sou de Morelândia, e aqui eu quero abrir um espaço para comentar algumas coisas, morei lá até o dia 16 de janeiro de 1981, quando mudei para a Cidade Maravilhosa, na Cidade Maravilhosa até 16 de março de 1999, ao voltar de lá, cheguei em dia, retornei a Terra Natal, dia 18 de março daquele ano, 1999, ano 2000, eu estava morando em Araritina, trabalhando, duas escolas inclusive, 2001 até 2004, meio do ano, julho, 9 de junho, eu estava morando na Cidade do Criado, dia 4 de julho, até, pode estar como 28 de maio, quando eu mudei de fato, definitivamente, para Petrolina, mas eu já estava morando em Petrolina, em 6 de janeiro, foi quando eu vim para cá, de 2007, lá para cá estou morando aqui, em Petrolina, em São Francisco, Paramounts, a capital da futura empregada, nunca falei mal em lugar nenhum, lembro dessa cidade, adoro todas, por seus locais, diferentemente de muita gente, tem seus problemas, tem seus pró e contra, tem seu lado negativo, seu lado positivo, é equilibrado, a vida é assim de sim ou não, mas o que eu chamo a atenção para vocês, essa movimentação muito bonita das abelhas, aqui são princesas que chegaram, mas aqui não tem espaço para elas, porque praticamente todas, se elas conseguiram arrebentar um bloco, esse rejunte de cimento concreto, porque eu tenho fazendo isso, para evitar, até porque dá um trabalho medônimo, para poder tirar a abelha aqui, tem que desligar uma cerca elétrica, que está tomando um pequeno choque, que a gente trabalha com ferramenta metálica, de fazer isso, e eu já tirei três aqui dos blocos, não é legal, elas ficam nesse bloco, subdividido em oito partes, para a construção civil, mas quem não conhece, eu adianto, mas é uma questão interessante, eu tenho muitas abelhas fortes aqui, só que embaixo mesmo, eu tenho 140 colônias, então, aqui de baixo, 140 colônias, tem colônias aqui, que estão, se você abrir a colônia, você arruma a abelha boa, elas fazem a mordeção, está muito defensiva, isso é muito natural, é um sistema que, alguns chamam aí de condomínio, eles chamam a criação de abelha, apesar de, porque é meliponário santório, e santório é de santos, no latim, mas vão, observando essa perfeição, dizemos para vocês, que acompanham sempre, as mensagens de vocês, normalmente eu respondo, aqui, e aqui é a série, o canal, apenas o Guilherme Catimbo, às vezes, se não, no WhatsApp, no Facebook, bem como no Instagram, então, todo mundo que está lá, é bem-vindo ao canal, se você está acessando outras redes, acima o canal, compartilhe, passe a frente, aqui a gente fala de abelha, aqui não tem mesmo palavra, aqui a gente mostra como ela é, já fiz vídeo aqui, mostrando essas, situações semelhantes a essa, tá, esse não é o primeiro, que sai, não falei, gravar aqui nas alturas, vai sair barulhos externos, vai passar carro na rua, vai ter gente gritando, vai ter vizinho falando, aí é natural, vai ter passou tantos, somente pardais, não são nossos, são exóticos, introduzidos aqui no Brasil, um objetivo que não cumpriu muito, pelo contrário, tem causado, impactos ambientais, impactos ambientais, não é nada legal, mas vocês vão ver, nas abelhas, basicamente, aqui nós temos operária, ou, nós temos zangões, mas tem muitas operárias, nesse meio também, para observar, pelas corbicas, se vocês, não reconhecer, elas tem corbicas, essa aqui, que está sentadinha aqui, no pedaço de madeira, ela é uma operária, quando a gente olha para outras, compara, não tem corbicas, os zangões, não tem corbículas, corbículas, de fato, seja, seja na parte tibial, terceiro, par de perna, não tem essa estrutura aqui, no caso das operárias, tem, a função de transportar material, material, resina, resina, barro, polo, é isso que elas transportam, porque, os necter, elas transportam em uma, bolsa, bolsa melífera, sei lá, mais ou menos isso, o que importa aqui, é que vocês estão vendo, as abelhas aí, ficam observando, tem um barulho, caractéris, vocês veem no intro, é esse, som dessa abelha, ele apenas foi amplificado, um pouco, quase nada, mas é o som da abelha, é o som natural das abelhas, quis botar isso, para todos os vídeos, está padronizado, personalizado, assim como o final, também, lá, um pedo em buzeiro, o canal tem esse objetivo, vocês que estão acessando, de longe, distante, faça aí, se for de outro, outro idioma, faça aí uma, bota aí, uma legenda em inglês, espanhol, qualquer língua, para poder ver, lembrando que essa abelha, é específica, de determinadas áreas da cativa, que muita gente faz confusão, e tem que dizer bem claro, inclusive, está lá, vergonhosamente, eu tenho que dizer aqui, não tenho aqui, aqui não tem minhas palavras, o CMBio, Instituto, Chico Menos, Biodiversidade, Biodiversidade, Falo, fez uma coisa errada, botou essa abelha em cinco estados da federação, cinco estados do Nordeste, ela está, além de todos os estados do Nordeste, são nove, ainda está o Norte de Minas, também, uma pequena parte do estado de Tocantins, que pertence à região Norte, mas ela está em todo o estado, não, porque os caras são tão, mas tão mesmo, que eles, o homem vai lá, demarca uma área e tudo, faz umas linhas, um traçado geográfico, sei lá, não sei qual a base, não sou geógrafo, não sou da parte de cartografia, essa parte toda, o fato é que o homem quer, esses caras vêm, quer dizer que a abelha está em todo o estado, inclusive foi uma discussão com o Pseudo, o doutor, o meu plano atrasado, ficou bravo, 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 bravo comigo, eu nem me preocupei, eu só ria, quanto mais ele ficava bravo, mais eu ria, porque eu tenho que fazer isso, a gente se diverte com esse pessoal, porque ele botou, fez lá uma legenda, e um gráfico, na verdade, é um negócio absurdo, um negócio absurdo mesmo, para definir uma abelha, então, abelha nula, a gente tem que lembrar, que a abelha, quando está no local, você anda, sei lá, 500 metros, ou até menos, já não tem mais aquela, essa abelha, mesmo que a vegetação, tenha, tenha, estar íntegra, porque ela está adaptada, ela se adaptou, melhor, a natureza o adaptou, a determinadas localidades, não adianta a gente insistir, o importante é salientar isso, essa abelha é uma abelha das mais bonitas, para mim, ela, paga o doido com, a rainha da terra, que é moro sul, a melipona com infaciata, então, aqui a melipona mandacaya, essas duas meliponas, espécies do gênero melipona, melipona, no singular, não tem esse não, dá uma correçãozinha aqui, puxada de orelha, que tem gente escrevendo, aí escreve para mim toda hora, então, das abelhas mais bonitas, mais perfeitas, você que chegou até aqui, está um vídeo mostrando, só quero mostrar aqui as abelhas, não quero mostrar a cara não, não estou para mostrar a minha cara não, mostrar só a cara das abelhas, muito bonito, barulho, autêntico, idêntico, personificado, só tem dessa abelha, aqui eu tenho umas iscas, também que estão aqui, já foram abelhas, vou ver se arrancha aqui, essas iscas são de sete cascas, então, agradecendo a todos vocês, um abraço a todos, e até o nosso próximo encontro.